E aí papi, tudo bem? Hoje aqui é a Miraculous RP! Porque no vídeo de hoje, a irmã dessa daqui vai usar uma nova fusão que ela nunca usou. Pois é, essa personagem, no caso a irmã dessa aqui, vai usar três novos Miraculous que ela nunca usou na vida. Na verdade, um deles ela até já usou, mas nunca usou junto com o outro. Então bora lá ver como vai ficar esse look, os poderes, a transformação, o nome, tudo! Inclusive vocês vão poder me ajudar a decidir o nome pra ela aí nos comentários, mas só no final do vídeo, porque às vezes tem que olhar a primeira roupinha, né? Os Miraculous que vai usar, né? Ó, a irmã dessa daqui, no caso é a Zoe! Essa daqui? O que é seu nome dela, Beli? Não, gente, é a Clã. Tô tão enferrujada em Miraculous assim, não. Não, imagina? É o pior que acontece, né? Faz tempo. Então eu vou pegar lá a Zoe, e aí eu vou revelar os Miraculous que ela vai usar. Beli. Enfim. Beleza. Onde podemos ir? Tem que ser um lugar especial. No quarto dela. Eu acho que é um lugar bom. Chega! Então é aqui que eu vou revelar os Miraculous que ela vai usar são... Borboleta. Gato. E... Dragão! Não cabem todos os Miraculous, mas eu vou deixar o Nurul e o Long. Porque ela já usou o Miraculous do Gato uma vez, como o Kirino Ar. Não, umas duas, três vezes, mas enfim. Ela já usou o Miraculous do Gato, então eu vou deixar esses dois comens que são mais diferentes. Então a gente vai unificar esses três Miraculous. Vamos ver como vai ficar essa loucura. Ó, os poderes tão bons, hein, ó. É verdade. Essa aqui pode transformar em qualquer elemento da natureza. Qualquer não, né? Mas especificamente. Raio, água e vento. Esse aqui pode acomodizar seus aliados pra te ajudar na missão. E o do Gato da Destruição. Tem o Bastão, um monte de coisa. Ó, tá bom. Tá bom. Então vamos começar. O cabelo. Vamos colocar da Ubiquiri, mas primeiro vamos tirar os acessórios. Aí. Cabelo da Ubiquiri, porque é um roxo bonito. Sabe? Eu achei bem a cara da Zoe. Porque o cabelo da... Daquele no ar meio despontadinho, assim. Eu achei o estilo dela meio artístico, sei lá. Mas, na minha opinião, combinou. Vamos colocar essa capa pra dar um estilo. Porque ela é atriz. Ela é da moda, assim, né? Ó o tênis dela. Ela mesmo que fez. O rosto vamos colocar da Kiri no ar. Vamos colocar a blusa também da Kiri no ar. Vai dar uma cor, né, de verde. Que tem que ser bem colorida. A calça vamos colocar da Ryuko pra representar brancos do dragão. Então aqui nessa base a gente já tem os três brancos. Da borboleta. Do gato. E do dragão. Mas agora faltam os complementos, né? Pra deixar mais sofisticado. Vamos colocar uma ombreira. Que é um detalhe pequeno. Mas eu adorei. Que é um detalhe. Vamos ver se vocês percebem. O da Ladyfly. Aqui, ó, gente. É um roxinho. É que aqui tá meio escuro. Mas é sério, gente. Dá pra ver. Olha, agora que vocês viram o que eu falei, dá, né? Acessório da cabeça da Dragon Bug. Tem uns espetinhos, né? Inseto, dragão. Dragão é inseto. Beleza. Acessórios de pescoço do Rock Moth. Ó. Eu coloquei a borboletinha. Borboletinha tá na... Oxe. E esse aqui, ó. Aquele tampo fundo, tá vendo? Que destaca mais. A borboletinha. Vocês ouviam bastante essa música? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Mas... Eu... Mais ou menos. Até que sim, até que não. Acessório de pulso do Cat Noir. Esse aqui, ó. Quem vai juntar com a luvinha, olha que beleza. E acessório na cintura da Lady Noir. É um acessório pequeno também, sim. Mas... Todo acessório muda, né? Tadã! Gente, eu achei que ela ficou bem Zoe. E ficou artística, ficou uma coisa colorida, alegre, estilosa. Eu gostei. De vocês. Vamos tirar os quames, que aí dá pra ver melhor, sei lá. Ai, ó. Vamos... Sair daqui pra... Dá pra enxergar melhor. Vamos ligar essas portas. Velho! Eu gosto quando os jogos têm essas portinhas realistas. Vamos... Para o lobby do... É bonito. Olha lá. Olha, mas isso daí não é lado de fora. Ah, é. Aí, ó. Olha lá, agora dá pra ver a ombreira. Ombreira. Nova palavra. Então, agora, vamos para o momento que vocês amam. Que é o da transformação! Que a gente vai meio que transformar essa transformação em realidade. A gente vai, literalmente, fazer as duas transformar nela. Vocês vão ver. Quem é novo talvez não entenda muito bem. Mas, ó. Tem vários vídeos como esse no canal. Onde os personagens usam Miraculous que eles nunca usaram. E, ó. Todos estão incríveis. Então, depois você vai lá conferir. E, se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho um desafio pra você. Se você está assistindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag... Dias! Por quê? Eu falei pra vocês assistirem os vídeos anteriores. Aí, eu pensei nos outros dias. Nossa, velhinha. Que significado profundo. Pois é. Então, ó. Hashtag dias. Se você assistiu o vídeo até aqui. Assistiu não, né? Está assistindo. Porque ainda tem mais coisa. E, ó. Quem comenta vai ganhar um coraçãozinho, hein? Estou ouvindo, Sr. Marcel. Aê, boa! Vamos fazer os poderes. Temos os ativos e os normais. Vamos fazer os dois. Então, temos o de akumatizar. Pega a borboletinha e solta. Oi, meu pequeno akuma. Não, mas a voz das duas seria... Oi, meu pequeno akuma. Escolha a pessoa certa para nos ajudar. Nessa missão. Ia ser uma coisa assim, eu acho. Ou ela é vilã. Nossa, teve uma época que criaram a teoria que ela ia ser a vilã de Miraculous. Gente, o que foi isso? E o pior é que eu acreditei um pouco, viu? Ai, ai. Ai, vem. Na sexta temporada ela realmente era. O poder do cataclismo não funciona de verdade, mas tem animação. Temos o poder de voar. Chute de cataclismo. Ciclo de espada. Olha que chique. Mas eu não sei se é muita cara da Zoe fazer isso. Bolha da água. Olha, agora fica no lugar. Ele ficava em volta e quando você andava, andava junto. Agora fica só no lugar. É a maior. Antes, quando você andava, ela ficava assim, em volta. E era menorzinha e menos realista. E não soltava essas faíscas. Faíscas não, né? Faíscas de fogo. Essas gotas. Muito bonito. Agora temos os ativos. Olha lá. É igual aquele outro, né? Ah, só que faz animação. Se você clicar em alguém, vai aparecer aquelas bolinhas, sabe? De acumatização. Na pessoa. Ah, só temos o poder dele. De ativo. Beleza. Temos os efeitos também. Vamos escolher um pra ficar? Ah, acho que só tem no Cat Noir. Ah, tem dele. Então vou ficar com esse mesmo. Ai, muito forte. É esse aqui mesmo. As potinhas. E também temos os veículos. Faz tempo que eu não faço veículo. Qual veículo que ela usaria se realmente existisse esse miráculo? Eu acho que a Zoe também tem uma parte meio retrozinha. Que retro é tipo assim, coisas antigas. Eu acho. Tipo esse, sim. Meio que lembra anos 90. 80, 70. Olha, eu achei a cara dela. Ela é meio artística. Aí a arte me lembra também filme. Ela é atriz, né? O banho dela é ser atriz. Então combina já com filme. Filme combina com retrô. Retro combina com antiguidade. E combina com esse carro. Gostaram? É claro. Vamos ver se tem outro. Mas eu acho que vai ser esse mesmo. É, vai ser esse. Ah, é o unicórnio. Eu acho que ela usaria. Pra atuar em um filme de ficção. É, mas vai ser esse mesmo. Ah, esse aqui também é legal. Mas não temos azul na nossa roupa. Então vai ser esse. Tem esse também. Mas esse não é tão retrô. É melhor. Esse é o carrinho da... Temos que decidir o nome. Agora! Já volto, Pops. Vou dar uma pensada. E aí vocês colocam aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o meu nome. E um outro nome que vocês pensarem. Decidi! Mas já? É, pra vocês ficou mais rápido ainda. Mas até que eu decidi rápido. É Thunder Kitty. Thunder Kitty significa gato do trovão. Por quê? Porque o Miraculous do Dragão, que inclusive rima com o trovão. Um dos seus poderes é se transformar em trovão. E o trovão, ele tá lá no ambiente do céu, né? E não precisa também citar todos os Miraculous no nome. Mas eu achei bem miraculoso esse nome. Thunder Kitty. Gostaram? Ah, eu gostei. Mas coloquem aí nos comentários novas ideias que eu vou estar curtindo. Mas! Mas então, Pops. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, Pops. E compartilhar com os amigos. Tchau, tchau. Beijinhos, Pops. Muá! Hoje? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.